Oi gente, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal, compartilha esse vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe o seu like, o canal já é sucesso, tá gostando do canal? Coloque nos comentários. Bom, vamos lá, o nosso tema de hoje é, vou revelar para você a letra do nome, do sobrenome ou do apelido da pessoa que quer te encontrar, quer te tocar, quer te sentir. Eita, vamos descobrir a letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa? Você só vai mentalizar a pessoa e nós vamos descobrir juntinhos aqui, as iniciais do nome, sobrenome ou do apelido. Lembrando a vocês que é uma consulta generalizada, pode combinar ou não com a sua realidade, mas, para muita gente, sempre combina, tá pessoal? Então, traz sua energia para cá, assiste esse vídeo quantas vezes você achar necessário, você pode escolher mais de uma opção, uma sempre complementa a outra, serve para solteiro, serve para casado, casada, serve para quem está junto com a pessoa. Então, vamos lá, preste atenção. Vou revelar a letra de uma pessoa, tá? Que quer te encontrar, quer te tocar e quer te sentir. A energia da mesa hoje, é uma energia muito maravilhosa. É a energia da mãe Yansan. Peça para a mãe Yansan tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja, mas peça com fé. Coloque três vezes no comentário, o número sete e a palavra ativar. Ative a energia da mãe Yansan, para que a mãe Yansan faça justiça nos seus caminhos, traga o seu amor, traga a sua prosperidade, traga a sua saúde, ok? Bom, a primeira opção é o cristal vermelho. A segunda opção é o cristal azul. A terceira opção é o cristal roxo. Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou seguir em frente, hein? Saravá. Cristal vermelho. Vou revelar para você a letra de quem quer te encontrar, quer te tocar, quer te sentir. Forte isso, né, gente? Vamos ver aqui. Cigano Igor, hein? Cigano Igor. Se alguém te perguntar se tu conhece um cigano bom, pode falar. Eu conheço o cigano Igor, hein? O bom é por conta de vocês. Vocês te falam. Quero mandar um beijo para a Bruna, lá do Dom Cigano, para a minha amiga bruxa. Bruxa, eu só gostei. Beijo. Pessoal, vamos lá, para você que escolheu o cristal da cor vermelha. Vou revelar para você o seguinte, tá? Quem quer te tocar, quem quer te sentir, quem quer te encontrar. Iniciamos com o nove de espadas aqui, tá? O nove de espadas é uma carta que fala para a gente o seguinte. A pessoa que está querendo te encontrar é uma pessoa que por alguma coisa que fez a você, ou deixou de fazer, se encontra hoje com uma energia de arrependimento. Por aí você já vai matar quem é. Essa pessoa se arrepende de alguma coisa. Muitos de vocês, essa pessoa se arrepende de não ter investido em você, ou de não ter ficado com você. Essa pessoa se arrepende disso, tá? Ou para quem está junto, essa pessoa se arrepende de não estar te tratando bem, ou não estar te dando valor. Cada caso é um caso, mas essa pessoa, para todos os casos, se encontra com uma energia de arrependimento. É uma pessoa que hoje, hoje eu falo para você, o desespero está muito grande, tá? Nesse ser humano. Muitos de vocês estão hoje sentindo a energia dessa pessoa, porque essa pessoa pensa demais em você, e essa pessoa sabe que sente culpa por alguma coisa que te fez. Tem uma energia muito grande de arrependimento aqui, tá? Falo para você, na carta 3 de copas, agora é que chega a revelação. Muitas de vocês foram traídas, ou traídos, ou trocadas, ou trocadas por outra pessoa. Por isso que esse ser humano está arrependido, tá? Então essa pessoa tem amor por você, sim. O fato de uma pessoa te trair não quer dizer que ela não te ama, tá? Essa pessoa, sim, tem amor por você. Errou feio com você, te traiu, tá? Acabou, vocês se separaram, e isso faz com que essa pessoa fique mal. Arrependido de ter feito isso, ou arrependida. Tem gente que foi traída ou traído, mas ainda está com a pessoa. E essa pessoa hoje tem o sentimento de culpa, tá? Então essa pessoa realmente tem um arrependimento grande. Para quem não ouve traição, perfeito, desconsidere que está sendo falado. Aqui fala, se você não foi traído ou traído, aqui fala de uma pessoa que você tem relacionamento, ou teve relacionamento, que essa pessoa é casado ou casada, tá? E por ser um triângulo amoroso, um coateto, ou seja lá o que for, esse ser humano, hoje, hoje gostaria de dizer para você que quer ter você, só que também não sabe como agir para ficar só com você. Adapte as situações, gente. São muitas energias. Quem não for triângulo, coateto, desconsidere. Mas eu tenho que falar tudo. Mas sim, nessa situação envolve amor. Vem aí, conclusão de projeto, felicidade para vocês, tá? Se a pessoa quer te encontrar, quer te tocar, quer te sentir, em todas as situações. Falo para você, na carta sete de copas, esse ser humano hoje é uma pessoa que pode estar com alguém, pode estar casado ou casada, ou morando com alguém. Porém, se a pessoa quer te encontrar, quer você, estar com outra pessoa, porque não sabe como se aproximar de você, tá? Então, não é falta de vontade de estar com você. Se a pessoa te deseja, tem carinho por você, tem vontade de estar com você, tem arrependimento de estar afastado ou afastada, vai agir se movimentando, vai te convidar para sair sim, vai querer uma reaproximação. Por quê? Porque quer te tocar, quer te encontrar, quer te sentir, está carente, longe de você. Se está casado ou casada com alguém, não gosta da pessoa que está, entendeu? Essa pessoa tem você na mente e no coração. Para quem está separado, ou separada, essa pessoa vai te mandar convite, essa pessoa vai se reaproximar de você. para quem está morando com essa pessoa, para quem está morando com essa pessoa, mas vocês não estão bem, essa pessoa vai melhorar, vai te tratar melhor, porque está vendo que você tem uma grande importância na vida dele e na vida dela. para você que está conhecendo alguém, se a pessoa te deseja muito, quer investir, quer ficar com você, essa pessoa vai querer seguir adiante a história com vocês. vem convite para vocês saírem, entendeu? O ser humano que quer ficar com você é essa pessoa que está sendo relatada aqui para você. Quatro de copas fala que essa pessoa vai trazer uma mudança, essa pessoa vem diferente, vai criar uma forma de ter mais uma oportunidade com você e demonstrar que está mudada ou mudado, que está querendo fazer as coisas diferentes. O arrependimento aqui é muito grande por alguma coisa que essa pessoa fez. Cada caso é um caso e você sabe o que essa pessoa te fez. Terminamos aqui com quatro de paus. O que o quatro de paus fala para a gente? Momentos felizes para você, celebrações, felicidades, ou seja, essa pessoa que quer te encontrar, quer te tocar, quer te sentir, aqui está dizendo que sim, vocês vão ter momentos de felicidade, vocês vão ficar juntos, claro, se você quiser. A espiritualidade vai te ajudar para isso. Para você que está separada ou separado, para você que está conhecendo alguém ou já conhece, ou para você que está casado ou casada, vem felicidade para vocês, vem momentos melhores, vem uma estabilidade. Eu vou revelar para vocês agora a mensagem direta da espiritualidade para essa situação de vocês. Vamos ver aqui a mensagem direta da espiritualidade sobre essa situação de vocês aí. Vamos lá, tirando a mensagem. Você precisa confiar no seu companheiro. Veja bem o que está sendo falado aqui. Independente do seu caso, da sua situação, se você quer essa pessoa, você vai ter que confiar. Então, pensa bem se você vai confiar nessa pessoa. Se você confiar, vai dar certo. Se você não confiar, você ficar desconfiando, melhor nem tentar. É o que está dizendo aqui. Vamos agora descobrir quais são as iniciais da letra, do nome, sobrenome e do apelido dessa pessoa. Está gostando do canal? Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia da espiritualidade na sua vida. Salve amanhã, Sam. Primeira letra do nome, sobrenome e apelido. Letra A. Segunda letra, a letra P. Terceira letra, a letra Q. Quarta letra, a letra I. Quinta letra, a letra T. E a sexta letra, a letra D. Do nome, sobrenome, do apelido, da pessoa que quer te encontrar, quer te tocar, e quer te sentir. Que gostoso, hein, pessoal? Gostou? Coloque nos comentários aí o que você achou dessa tiragem. Sua opinião é importante. Lembrando, essa foi a opção número um do cristal vermelho, tá? Não combinou com você? Você pode assistir qualquer uma das outras duas opções. Mas não esqueça de você deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante. Muita gente assiste, mas nem todo mundo se inscreve. Infelizmente, né? Se inscreva pra você ajudar o crescimento do canal. Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está aí na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado. Ok, pessoal? Resposta vem a gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Uma pessoa quer te tocar, quer te encontrar, quer te sentir. Vou revelar a letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa pra você que escolheu o cristal da cor azul. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia da manhã sã na sua vida. Que energia gostosa, hein? Bom, começamos aqui com o set de paus. A pessoa que quer te tocar, que quer te sentir, quer te encontrar, é uma pessoa que você se comunica, é uma pessoa que você está esperando a comunicação dele ou dela. Essa pessoa está tomando uma decisão forte, está tomando coragem e vai te surpreender, tá? Essa pessoa está fazendo uma reavaliação de vocês. Essa pessoa aqui, hoje, entende que você faz parte da vida dele ou dela ou você pode fazer parte da vida dele ou dela. Essa pessoa está com mais compreensão disso, tá? Por isso, essa pessoa está tendo esses sentimentos, essa vontade de te tocar, de te sentir. Falo pra você, essa pessoa aqui vai te mandar algum tipo de mensagem, vai se comunicar com você, querendo, sim, demonstrar a vontade de ter um relacionamento. Relacionamento esse, de amizade, amizade colorida, namoro, casamento, neivado, não importa. Essa pessoa aqui vai se movimentar. Essa pessoa aqui vem com alegria, com esperança, trazendo boas notícias pra você. Independente do seu momento de vida, se você está só ou não, se você está muito tempo separado ou separado, vem mensagens positivas, vem novidades dos seus caminhos. Claro que pra isso você tem que ter uma energia de, uma energia aí de positividade, né? que tem gente aí que, pelo amor de Deus, é negativa a vida toda. Aqui fala que a energia está muito boa para que essa pessoa se aproxime de você, pra você que estava conhecendo ou pra você que já teve relacionamento. Círculo de Ouros fala que essa pessoa vem sonhando com você, essa pessoa está se sentindo sozinha ou sozinha e por isso acha que o momento é o melhor momento pra poder ter movimentação, pra poder ter a superação de algum tipo de problema que teve no relacionamento e seguir a vida dele e a vida dela. E quando essa pessoa pensa em seguir, essa pessoa pensa em seguir ao seu lado, pensa em ter uma oportunidade com você, pensa em deixar as coisas florescerem pra você. Essa pessoa que hoje vibra a energia de estabilidade, a energia de relacionamento, essa pessoa quer algum tipo de compromisso com você. Esse ser humano tem a esperança e a consciência que vocês podem dar certo. Muitos de vocês já sentiram vontade de ficar com essa pessoa ou tem vontade de ficar com essa pessoa e essa pessoa hoje vibra a mesma energia que você está vibrando, tá? Por isso eu falo pra você que essa pessoa aqui vai sim se comunicar trazendo essa boa notícia pra você. Essa pessoa, se você souber que ele ou ela tem alguém, está se separando de alguém, tá? Ou se separou de alguém já. Fato é que essa pessoa agora está preparada ou preparada pra seguir a vida adiante e por isso tem toda essa chama de energia por você, toda essa vontade de arriscar agora. Pra você que já sabe que essa pessoa já estava só, esse ser humano está triste querendo uma oportunidade. Isso vale pra você que está solteira, pra você que está solteiro, pra você que tem alguém, não importa. A energia é única aqui. Se você já está com essa pessoa, essa pessoa quer te valorizar mais, quer ter mais estabilidade com você. Essa pessoa entende que tem que corrigir os erros que vinha cometendo e quer demonstrar mais atração, mais desejo por você. em vez de essa pessoa melhorando com você, te tratando de uma forma melhor. Pra quem está juntinho, pra quem já vive o relacionamento. Pra quem não vive, você vai viver o relacionamento com essa pessoa. Pra quem está conhecendo, a tendência é que vocês virem um casal. E pra quem quer reconciliação, essa pessoa já está separando de alguém para poder vir até você. Seis de espadas. O seis de espadas fala pra gente que essa pessoa aqui é uma pessoa que vai te convidar pra fazer uma viagem ou vai ter que fazer uma viagem pra te ver. Mas é que fala que vem aí na sua vida uma reparação da parte dessa pessoa. Seja lá o que essa pessoa te fez, ela vai reparar aquele erro agora, se movimentando, deixando de vez o passado pra trás, se a pessoa vem com muito positivo ou positiva, vem sabendo o que quer, vem desejando você de uma forma única, tá? Dependente do tempo, a espiritualidade faz no tempo deles. E agora, o que está sendo falado aqui, é que você é merecedora ou merecedor de viver isso agora. Por isso que está sendo falado isso pra você. Aqui fala o medo, o medo sempre tirou as coisas de você. Agora que você está confiante, você vai ter o que você quer. Você teve o seu momento de reflexão, você viu que precisava mudar e você começou a ser mais positivo, mais positiva, e a espiritualidade não dorme, está vendo como você está, está trazendo pra você esse grande presente, que é uma pessoa que quer te tocar, quer te encontrar, te deseja, quer fazer as coisas diferentes com você. Coloque nos comentários três vezes o número sete, a palavra ativar, agradeça a mãe Ansan desde já a justiça que ela está trazendo pra sua vida, a reparação, a energia de prosperidade, a energia de amor, a energia de felicidade. Eu amo a mãe Ansan e agradeço ela todos os dias por tudo. bom, vamos ver qual é a mensagem direta pra você da espiritualidade sobre essa situação dessa pessoa que quer te encontrar, quer te tocar, quer te sentir, o cigano Igor revela agora pra você, vamos ver? Qual é a mensagem direta dessa pessoa? Aquele amor do passado pode estar retornando, olha o que eu estou falando pra vocês, reconciliação pra você que quer reconciliação, a pessoa que estava tentando ter um relacionamento com você agora também é o momento de vocês darem continuidade, aqui fala de retorno, aqui fala de reconciliação, e pra você que está no relacionamento, mas estava meio abalado, reconciliação, novos momentos pra vocês, espiritualidade sabe tudo, né? Vou revelar pra vocês agora as letras do nome, sobrenome, ou do apelido dessa pessoa, mesmo que as letras não combine, não quer dizer que a tiragem não seja pra você, tá bom? Traz pra cá sua energia, mentaliza por favor, e vamos ver. Eu sou o Cigano Igor, quem está gostando do canal, coloque aí nos comentários. Primeira letra, a letra I, Y, opa Igor, será que vai escrever Igor? Segunda letra, a letra G, terceira letra, a letra J, quarta letra, a letra C, quinta letra, a letra E, e a sexta letra, a letra N, do nome, sobrenome, ou do apelido, da pessoa que quer te encontrar, quer te tocar, te deseja, olha que gostoso. pessoal, fala pra mim, de onde você está falando, qual país, qual bairro, qual cidade, eu quero mandar um alô nesse momento, pro pessoal do Canadá, Noruega, Suíça, Dinamarca, o pessoal da Suécia também, o pessoal da França, Itália, Alemanha, Holanda, o pessoal lá da Nigéria também participando, gratidão, e todo mundo do meu Brasil maravilhoso aí, galera de Niterói, daqui de onde eu moro, galera do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, Baixada Fluminense, o pessoal de São Paulo também participa muito, Minas Gerais, alô Bahia, gente, eu tenho que conhecer a Bahia, estamos assistindo o convite pra conhecer a Bahia. Bom, Cristal da Cor, Rosa, vou revelar pra você, quem é essa pessoa que quer te encontrar, quer te tocar, quer te sentir, vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa e também vou tirar a mensagem direta da espiritualidade. Coloque três vezes o número sete nos comentários, coloque a palavra ativar, ative a energia da mãe Yansan, que é a dona da energia do jogo de hoje, a mãe Yansan traz justiça, traz amor, traz felicidade, traz verdade, traz direção, eu desejo que a mãe Yansan alinhe a sua vida, tá bom? Sinceramente é o que eu desejo. Pra você que escolheu o cristal da cor Rosa, começamos com o Rei de Ouros. O Rei de Ouros é uma carta maravilhosa que fala de estabilidade e fala também de conquista máxima. Gente, esse ser humano aqui vai ser a sua conquista máxima. sabe aquele amor que você deseja, aquele amor que você quer, aquele amor que você deseja pra sua vida? Esse ser humano está com essa energia e vem essa energia pra você trazendo mensagens positivas, harmonia familiar. Vou falar primeiro pra quem está separado. Se você está separado de alguém que você gosta muito, vem uma harmonia pra vocês, vem estabilidade, vem momentos de vitória, vem muita felicidade pra você referente a essa pessoa, tá? A carta 6 de Ouros fala que a espiritualidade está tirando de você o relacionamento desigual. Agora o seu relacionamento vai ser em pé de igualdade. Você vai ter o que você merece, reconhecimento, estabilidade, momentos melhores na sua vida amorosa. E essa pessoa vem com uma energia muito boa pros seus caminhos, tá? O seu poder de sedução está em alta e isso desperta o desejo dessa pessoa que quer te encontrar, te deseja, essa pessoa que quer te tocar. Você está no período atrativo ou atrativa, mexendo com a cabeça desse ser humano e atraindo mais olhares também. O 9 de Paus fala que haverá movimentação dessa pessoa que acredita que você ainda goste dele ou dela pra vocês que estão separados. Por isso essa pessoa vai criar a possibilidade de vocês se esbarrarem ou até mesmo de vocês conversarem. A pessoa acredita que é o melhor momento e acredita que está no caminho certo pra agir. E esse ser humano vai agir, é o que está sendo falado pra você. Poucos dias essa pessoa vai agir. 7 de Espadas fala que essa pessoa já planeja uma forma de agir em relação a você. Então, pra você que está separado ou separada, entenda que essa pessoa vai agir com clareza, com verdade. Essa pessoa vem querendo conversar com você, vem demonstrando compreensão, tá? E não demora. Aqui fala que essa pessoa vai ofertar o amor pra você. Vai se declarar, vai conversar com você e vocês vão ter algum tipo de declaração vindo da parte dessa pessoa. O ser humano vai falar o que quer, vai contar como está a vida dele ou a vida dela longe de você e vai ter essa declaração. Essa pessoa vem, gente, vem vibrando uma energia de verdade, vem vibrando uma energia de conversar com você pra realmente tentar se acertar. então, caso você queira isso, que a espiritualidade está trazendo pra você, entenda, evite brigas, evite conflito, evite ficar falando de passado, tá? Se você quer essa pessoa, quer essa reconciliação, o importante é zerar tudo pra vocês poderem se acertar. Isso é pra quem quer reconciliação. Pra quem estava conhecendo alguém, tá? Essa pessoa estava conhecendo ou está conhecendo, tá? Essa pessoa vai permitir que vocês se conheçam, vai vibrar a mesma energia, porque a pessoa entende que você traz felicidade pra ele ou pra ela. Então, a pessoa vai se permitir se envolver. A pessoa já está pensando em você de uma forma diferente, está te analisando e vejo as coisas andando pra vocês nos próximos dias. Aqui fala que essa pessoa já tem sentimentos por você, mas não revela, tá? E o fato é que vocês vão ter envolvimento. Aqui fala que essa pessoa está te desejando, você seduz essa pessoa. A pessoa gosta do seu olhar, gosta do seu jeito. O nove de paus fala pra gente que essa pessoa aqui vai se permitir esse envolvimento com você porque acredita também que você tem sentimentos por ele ou por ela. Os dois querem a mesma coisa, tá? se a pessoa já planeja algo em relação a você, veja essa pessoa falando o que sente, demonstrando o que sente, veja você se entendendo nos próximos dias. Haverá comunicação, haverá um período aí de notícias boas chegando sobre essa pessoa que você estava conhecendo. Falo pra você, essa pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, mas essa pessoa é uma pessoa honesta e vai demonstrar isso pra você. falo pra vocês também o que? Essa pessoa passou por algum tipo de momento difícil, por isso que deu uma afastadinha, mas agora vem pra brigar por essa relação, vem demonstrando vontade de estar com você. É muito bom quando a pessoa demonstra vontade de estar com a gente, né pessoal? E aqui fala pra você não falar de problemas com essa pessoa. Seja uma pessoa zen, seja uma pessoa positiva, vocês vão se dar muito bem. E pra você que está junto com uma pessoa, essa pessoa está te desejando mais, está querendo te tocar, te sentir sim. Essa pessoa faz plano pra vocês, aqui vem uma estabilidade na vida de vocês, tá? Vocês são um casal bom, passaram por maus momentos, aqui não vai ter relacionamento desigual mais entre vocês, você não vai me indicar mais amor, aqui essa pessoa vai demonstrar mais os sentimentos, já planeja isso, quer te surpreender positivamente com algum tipo de convite que vai te fazer aí, o relacionamento de vocês vai passar por uma fase melhor, pra vocês que estão juntos, essa pessoa aqui entende que já errou muito com você, por ser imatura, por ser frio, fria, e agora essa pessoa está decidido ou decidida a valorizar você. Sabe que errou, não vai assumir esse erro, mas vai sim te tratar melhor que é o mais importante. Vou revelar pra vocês agora a mensagem direta da espiritualidade pra você do Cristal Rosa. Mas antes disso, participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado, tá pessoal? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Vários clientes aí já deram depoimento ajudando a gente aí e falando dos nossos trabalhos. E se inscreva no canal e deixe seu like. Mensagem direta pro Cristal da Cor Rosa sobre essa pessoa que quer te encontrar, quer te tocar, quer te sentir. Se ame muito que os olhares vêm. Por que que essa pessoa quer te tocar, quer te encontrar, quer te sentir? Porque você tá se amando, você se colocou em primeiro lugar. Por isso que você está mais atrativa, mais atrativa. Agora eu descobri. Eita lelê, que delícia. Vamos descobrir as iniciais de nome, do sobrenome ou do apelido nessa pessoa? Traz pra cá a sua energia. Vou tirar seis cartinhas aqui. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido. Letra M. Segunda letra, a letra B. Terceira letra, a letra S. Quarta letra, a letra U. Quinta letra, a letra L. E qual é a sexta letra? A letra K. Do nome, do sobrenome ou do apelido da pessoa que quer te encontrar, quer te tocar, quer te sentir. Eu sou o Cigano Igor, desde já agradeço a todos vocês, fiquem na luz, que amanhã samba abençoe cada um de vocês. Coloque três vezes o número 7 nos comentários e a palavra ativar.